Oi pessoal! Oi pessoal! Hoje a gente veio gravar um vídeo de jogos Quem aí gosta de jogos? Se inscreva e deixe seu like Porque o vídeo vai ficar muito legal Só consegui gravar até o final O final é a montanha russa E a gente vai um monte de brinquedos A historinha é que eles querem ir pro bar E vão por um monte de brinquedos Na última momento Essa aqui é a mais engraçada Que a Taís É, vocês vão ver Davi não conta Não conta, é segredo nosso Eles só vão saber se assistiram até o final Pessoal Pesado Agora a gente vai jogar no meio É Vamos esperar começar né Ah foi Agora vamos lá né Bom A historinha é a seguinte Ó Mamãe eu quero ir pro parque Conta a minha Vamos ver se seu pai deixa crianças Ai o pai chega O que tá vendo aqui? O que tá vendo aqui? As crianças querem ir pro parque Vamos ver com os bebês? Vamos Bebês Quê? Vocês querem ir pro parque? Quero 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 Ir pro parque? Sim 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 Então vamos se arrumar Já que todo mundo quer ir pro parque Então vamos se arrumar Vamos lá Eu vou mandar um bebê pra mim Vamos lá Vamos ver roupa para os bebês Ahn Pra ele pode ser essa E pra ela pode ser essa Não é pra se segurar não Não é pra se botar tá? Ai Agora fica aqui Que a mamãe vai se arrumar Cadê a mamãe? É essa aqui Ai Vai no chão Pronto Eu vou com esse sapato mesmo E agora Vamos esperar os outros Que a gente não pode ir sem os outros Vamos esperar agora Ah O nosso pai O papai vai se arrumar A gente se esqueceu Eu acho que eu vou fazer roupa Para ser um espirreto de bebê O bebê tá esperrando tá gente O bebê tá mais viado Agora Eles dois vão se arrumar Pra ir no parque E no parque E no parque E no parque E no parque Vão até desligar as bolhas Para ir no parque Eu vou ir com essa aqui Essa aqui que caiu Essa aqui que caiu E no parque E no parque E no parque Agora eu vou com essa daqui Essa aqui e essa aqui E no parque E no parque E no parque Não dá de novo E no parque Agora as meninas Que são as últimas Olha Tem um presente A gente vai abrir só no final do vídeo Depois da montanha russa E depois que eles vão dar em casa Eu vou com essa E no parque Eu vou com essa Eu vou com essa E no parque Foi assim Foi assim Eu também Foi assim Ae 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 E Agora vamos reunir a família. Olá! Nós vamos lá, mas não vai caber todo mundo no mesmo carro. Alguns vão ter que ir de táxi. É isso que a gente tá achando. Espera! Agora vamos ver essas e os bebês! Bebim! Bibi! Bibi! Agora vamos ver o carro de família. Quantas pessoas cabem nele? Primeiro tem seu pai, a irmã e os bebês. Lê! Agora vocês vão no táxi e alguns vão no carro de polícia. Porque o irmão mais velho já sabe dirigir. Não, os menores vão aqui e a mãe vir. A mãe dirige o carro de polícia. Agora! Carro de polícia! Agora vamos lá para o GPS. Vem cá! A gente vai para o parque de versões. Vamos lá! Vamos ver se tá certo! Yes! Chegamos! Agora vamos esperar a família. É! É, né? Tão atrasados! Como sempre! Atrasados! 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 Agora chegaram! Agora chegaram! Mas calma aí! O táxi tá atrasando ainda! Vamos terminar! E o táxi ainda no meio! Não chegou! Não chegou! E agora ele chegou! Tô! Não chegou! Tô! 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 Vamos lá! Lá lá lá! Lá lá lá! É! Agora vamos lá! E entra! 3, 0! Uou! Olha! Vamos subir cada vez do carrossel! Menos os adultos! Vamos lá! Toda a família é? É! Toda a família tá no party! É! Agora vamos primeiro os bebês! E mais um! Porque é legal! Primeiro é o mais rápido! Ó! Primeiro é o mais rápido! Rápido! Lá lá lá! Lá lá lá! Olha! E aí! E aí! E aí! E aí! Agora ele! E aí! 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 Ela não voltou! Essa não voltou! O de uma vez que viram! Cadê uma deles? Ela voltou? Não! Eu tenho lugar por aí, então deixa ela! Primeiro vai os menores... Ele vai com... Ele vai também, porque ele é menor! Aí depois os maiores, tudo com os menores! A mãe vai junto com a mãe! Ah! Ah! Agora lá vai o outro grupo de mais velhos! Agora vamos subir! Ali é a montanha-russa! Onde eu tô apontando! Tá vendo? Ali! Lá, lá, lá! Aqui na bolinha! Bem na bolinha! É a montanha-russa que a gente não vai agora! Uau! Balões! Estão subindo! Estão estourando! Estão estourando! Olha só! É um brilhinho! Tá virando um arco-íris! Vamos ver! Uau! Um arco-íris! Olha! É um arco-íris! Uhul! Luz! Está de dia! E o arco-íris está saindo! Bom! Bom! Bi! Fagões! Estrelinhas! Essa foi a nossa rodada da montanha-russa! Espero ter curtido o parzinho! Agora vamos chegar até a outra! Tabela! 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 Ei! Agora uma foto! Olha! E mais uma foto! Agora vamos em outro brinquedo, ainda não é a montanha russa, nossa né, que demora pra montanha russa, vamos escolher um brinquedo agora, não é a montanha russa, pra montanha russa eu vou deixar no final, a cabine de fotos, e depois o sobe e desce, e depois o marcelino, e depois esse menino, vamos lá primeiro pra cabine de fotos, engraçada né gente, vamos lá, vamos esperar todo mundo chegar, la 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 la, hey, 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 agora vamos lá, eu quero, e com o óculos de coração, tem que ver sim, mas eu tenho problema, agora eu vou abrir e vou tirar uma foto, eita ela ficou pequena, ficou bem pequena, eu vou tirar aqui, ali é um mural de fotos, eita, tiro outra dela, eita, não, mas é a mesma, agora ele quer ir no mundo do pique, eita, não, 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 e está morrendo, e vai ter uma foto e construir outra dele, agora, o bebê com amor e outro bebê, e ela quer ir assim, uuru, o óculos gigante, e o bebê fica aparecendo pra fora, um, uauuuu, Agora, o pai, o filho e a filha, ele quer ir com esse boneco, o pai quer ir com isso aqui e ela quer ir com isso aqui. Pronto, tiramos a foto e já estamos dando a família. Agora. Agora vamos lá, esses brinquedos só os adultos podem ir. É, não é isso, é óbvio. E as crianças mais velhas também podem, então ela vai uma vez e depois ir. Vamos subir! Arco-iris! Olha o cara do vídeo! Arco-iris! Agora vamos ver, esse daqui, vamos tirar essa foto. E agora eu vou com vocês, aproveitem o passeio! Agora vamos nesse aqui, para ir na montanha-russa! Chega! Esse aqui, só eles dois! Primeiro martelo! Pau! 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 Pronto! Pau! Estrela! Tó-tó-tó-tó-tó! Ah! Voltou tudo aqui! Ó! Vamos pegar isso daí! Lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Vamos pegar isso aqui! Lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Cê-lú! E eles ganhá rubri queio! Lá-lá-lá! Agar vão, vamos pegar o russo! Lá-lá-lá-lá! Tralalalá... Tralalalalalá... Tralalalalala... Tralalalalalá... Tralalalalalá... Tralalalalá... Toda família! Tralalalalalá... Ei! E... Agora qual formato? Esse, ou esse, ou esse? Esse... Esse! Tudo bem! Ela não consegue! Então vamos ele e ele primeiro! Vai ser legal! Olha só, aí pessoal! Uuuuh! Uuuuuuh! Uuuuuuh! tirando fotos agora vamos lá vamos tirar ele daqui agora ele, ele, ele tem que pôr porque o bebê não quer onde eles foram? não eles foram ali lalalalalala uuuu aiii agora é de outro jeito prontinho o pai a mãe e os bebês pronto aí atrás atrás você não dirige não é eita pra onde meu irmão foi parar? já eiii o carro tá indo embora sem a filha vai vai entra rápido antes que ele vai foi pronto 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 agora a mãe e o irmão vão ter polícia eles 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 vão na prisão é eles não o carro o carro de polícia da mãe pronto e pronto agora sim agora sim dá pra transportar todo mundo vamos lá vamos lá lalalalalala eiii lalalalalala eiii lalalalalala eiii vamos lá chegar eiii